Já! Oi, Esmeralda! E o irmãozinho de Esmeralda aqui, ó! Esmeralda! Oi, Esmeralda é mais esperta, ó! Esmeralda gosta da câmera! Oi, Esmeralda e Neguinho! O nome do outro é Neguinho, ó! É, vai ficar com esse nome, Neguinho! Esmeralda e Neguinho! E ali pelo lavando o carro! Toma, Esmeralda! E aqui eu tô mandando bronze! Cadê o sol? Hã? Cadê o sol? Ué! Sai do sol agora, oi! Que mimosa! Já tem nome, Esmeralda e Neguinho! Neguinho é calado! Neguinho vem! Tá, mãe! Eu não gostei da cara da vovó, não! Não! Vamos levar tudo em cima! Neguinho! Neguinho, o pai está doente! Ele quer ir atrás de mim, ó! É que é morto! Neguinho! É, rapaz! Tá! Esmeralda tá ali, ó! Eu quero nem tocar o carro! Boa, ae! Ae! Eu amo você, eu amo você